Ai, tô chegando aqui. Cadê aquele soldado? Hum, você vai ver. Vamos ir pra guerra agora. Vamos lá, né? Hum. Toma isso, soldado. Ai. Tome isto. Meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele é muito forte. Ai. Mas agora ele vai ver. Ai. Ai, mas agora ele vai ver. Ah, tome isto. Morreu ele. Ah, ele morreu. Agora, vou aproveitar que ele morreu. Ah, você, né? Ah. Você acha que ganha de mim, né? Você não ganha de mim. Você não vai ganhar de mim. Você não gosta de matar os outros, né? Né? Não gosta de matar os outros? Ai. Vou aproveitar que eu ganhei dele, desse soldado chato. E vou pegar meu ovinho aqui e sair. Vou falar com meu chefe. E aí Né? Tchau. E aí Tchau. Tchau.